Sierra Móveis com coleção nova, peças super bonitas, aliás o showroom todo está super bonita, né? Tem muita coisa bonita chegando aqui, almofadas, peças de decoração, peças de decoração, inclusive algumas peças com até 50%, outras com 50% de desconto, mas o foco principal são os lançamentos, peças diferentes, cores diferentes, como é o caso desse sofá. Olha esse sofá de couro, que peça bonita, esse tom de uísque, e olha esse acabamento de couro, olha, manual, olha isso, que efeito, e o braço gordo, uma peça encorpada, olha o tamanho dele, para uma sala grande, maravilhoso, né? Eu adorei esse contraste aqui com azul, eu jamais colocaria azul, né? Olha só que bonito que ficou com azul e com esse tom de off-white, olha que produção bonita, e olha essas almofadas, essas duas aqui, uma diferente da outra, mas no mesmo estilo, e essa aqui parece um favo, maravilhoso, né? Olha que produção maravilhosa, e olha aqui esses puffs, olha, é uma seda maravilhosa, são duas peças bonitas e diferentes, e aí tem essas poltronas, que é em couro, e as costas dela é em madeira, olha, madeira, couro, que é um antílope, isso aqui é um linho, mas é com uma mistura de seda, e essa almofada, olha que produção bonita, aí as duas mesas juntas também dá um outro efeito, luxo essa produção, né? Eu pelo menos achei deslumbrante. E aqui nós temos mais uma peça que acabou de chegar, que é toda espelhada, olha só que peça maravilhosa, e é um espelhado num tom escuro, né? Olha o luxo disso aqui, olha, toda no bisotê, maravilhosa, né? Isso aqui é coleção nova. Tons de off-white misturados com amarelo dão um efeito super bonito, né? Aliás, o amarelo é uma forte tendência no inverno, na confecção. E olha só na linha de decoração, olha esse sofá que maravilhoso, essa seda encorpada, misturado com essas almofadas de linho bordada, e essas aqui que lembram um favo de mel, mas no tom de amarelo. Olha como levanta a produção, e esses quadros aqui na mesma linha, olha, e essas peças aqui estão com 50% de desconto. Essas peças de decoração, olha esses vasos, aqui nós temos mais dois que também estão com 50% de desconto. Olha essa poltrona que peça bonita, listrado, mas tudo no mesmo tom. E esses dois puffs aqui que lembram umas folhas recortadas, olha, isso acabou de chegar. Olha que peça bonita, linda, né? E a composição com essas duas mesas de espelho juntas, né? Dá um efeito muito maior. Olha que ambiente bonito. Gostou? Então você tem que passar por aqui. Traga o seu design do interior, o seu arquiteto, passa por aqui, confira as principais novidades. porque todos os dias chegam muitas coisas bonitas. E o showroom está maravilhoso, e a cada dia chegando mais novidades, mais peças diferentes. Se é ratoalha em cascavel, é o que há de melhor em termos de imobiliário para deixar sua casa mais bonita. E aí Legenda Adriana Zanotto